E ela tá melhor sem mim, não tem mais o que fazer Bicho eu não ligo pra mim, eu só penso em você E ela tá melhor sem mim, não tem mais o que fazer Bicho eu não ligo pra mim, sabe eu só quero te ter Agora eu não ligo pra mim